Eu estou procurando isso para o computador, mas eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro. Ok, eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro. Eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro, eu vou guardar o outro. A woman I'm thinking of, she loved me all up And I'm so down to date She's so fine, she's in my mind, I hear her calling I see the lollipop out on the weekend I'm trying to make you a thing Can't relate to Charles, he tries to speak and Can't begin to say That was a great song If we want to play this song, we want to play this song If we want to play this song… And we want to play the song Ah, vai sim! Ah, vai sim! Ah, vai sim! Ah, vai sim! Ah, vai sim!